Os servidores dos gabinetes parlamentares receberam orientações para a votação virtual nas comissões de mérito da LEMES. Com a crescente necessidade de flexibilizar e modernizar os processos legislativos, a Casa de Leis implementou um novo sistema de votação virtual. O sistema gestor do processo legislativo já é virtual. Então a gente está ampliando, melhorando a usabilidade para implementar a votação nas comissões de uma forma mais moderna e ampla para a colheita dos votos dos deputados. E isso vai agilizar o nosso trâmite de processo legislativo, na hora das sessões nós vamos ter mais projetos para votar. Para os assessores parlamentares, o novo sistema de gestão de processo legislativo garante maior agilidade aos trabalhos. Antes, isso que era manual, agora passa a ser virtual. Então, na medida em que o relator, ele dizer da matéria, dar o parecer, ele vai ser disponibilizado no sistema e automaticamente os membros daquela comissão terão a condição de votar de maneira virtual, com um simples clique, sim ou não, ou até mesmo pedir vista. Isso vai dar mais agilidade no processo de tramitação para que as matérias venham de maneira mais rápida para a votação em plenário. Quando abrir a votação, a gente vai ter maior imediaticidade. Então, vai estar tudo conectado com os demais pares que participam dessa comissão para que apresentem mais rapidamente os votos. Vai diminuir também o papel, o fluxo de papel que antes tramitava pelo gabinete. Já vem diminuindo e agora a gente vai diminuir mais ainda. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.